Olá, olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E nesse vídeo, pessoal, eu quero mostrar este jogo maravilhoso de Roblox, tá? Que é, na minha opinião, um dos melhores jogos de Dragon Ball, tá? E como primeiro vídeo, eu já quero mostrar algo bombástico para todos aqueles que já conhecem o jogo, que é como matar, tá? A estratégia para matar qualquer boss, tanto o Vegeta, para conseguir o Ego Superior, como o Goku, para conseguir o U Superior, como qualquer outro boss. A estratégia para vocês matarem, tá? Esses bosses com extrema facilidade, tá? Sem morrer, ok? Porque essa forma, essa estratégia, que não é um bug, ela vai te ajudar, ok? A matar esses bosses, tá? Sem sofrer muito, sem ficar toda hora morrendo e correndo, ou chamando amigos. Vocês conseguem matar eles sozinhos, ok? Então, bora para lá. Eu vou para a parte onde o Vegeta está spawnado, ok? Onde, no caso, eu vou entrar no mapa do Vegeta e lá eu vou mostrar para vocês como é que vocês fazem. Bem, voltando aqui, pessoal, para início, tá? Vocês não precisam ter o bastão ou alguma coisa assim, obrigatoriamente, ok? Pode ter até a própria mão também, se vocês querem bater uma espadinha, alguma coisa relacionada, tá? Mas eu estou usando o bastão porque eu consegui ele em spawn, tá? Para fazer isso, vocês vão chegar perto dele, ok? De início, assim, até ele conseguir se transformar. Aí eu já vou mostrar para vocês como é que faz, tá? Para ele... Para matar ele na forma transformada, tá? Mas de início, tá? Antes que eu me esqueça, vocês vão ter que vir e... Skills, ok? E pegar o Energy Blast, tá? Pega o Energy Blast, upa completamente o Energy Blast para dar bastante dano, ok? Pega o Energy Blast e vocês vão usar só o Energy Blast e só a mão, ok? E vai dar certo, vocês vão ver, ó. Vão batendo assim, ok? Vou acelerar aqui até ele ficar quase sem nada de vida e aí eu vou mostrar para vocês o restante. Bem, pessoal, retornando aqui, ok? Para não tomar bastante cuidado com isso aqui. Vocês vão bater nele, vão tirar a vida dele, tá? Vamos ativar a habilidade do Kaioken ou... No caso, vocês vão precisar ter o potencial no máximo, tá? Deixam ele marcado no Q, ok? Tá? Fixa a mira nele. Ficam batendo e tocando o E neles, apertando a Energy Blast nele, ok? Fiquem batendo nele, ele vai se transformar. Aí o que vocês vão fazer? Isso daqui, ó. Espera aí. Calma aí. Espera aí. Vamos ficar arrodeando ele assim, ó. Ele literalmente, tá? Fica meio... Dificilmente ele consegue acertar um soco, ok? Às vezes ele acerta, ok? Acontece de acertar às vezes, tá? Mas vocês vão ficar só fazendo isso aqui. Ele não vai soltar a skill, ok? Vai errar várias vezes vocês, ok? E vai dar chance até de regenerar a vida, como vocês estão vendo aqui, ó. Quando ele bate em vocês, tá? E vão ficar só assim. Vai demorar um pouquinho, demora um pouquinho, tá? Mas logo ele vai morrer. E o mesmo funciona com qualquer outro boss. Porém, existe até uma maneira que vai melhorar isso. Se vocês tiverem um controle de Xbox ou um controle que seja compatível, tá? Com o sistema Xbox, tá? Com o controle de Xbox. Você consegue se afastar um pouquinho mais, tá? Pra que ele não acerte nenhum soco em vocês. E aí, cara, é só matar ele sem tomar hit nenhum, ok? Com o controle é mais fácil, ok? Com o controle, tá? Vou pegar o controle aqui rapidamente, tá? E vou controlar ele com o controle, ok? Pra ficar um pouco mais fácil, ó. E aí tu pode se afastar um pouco mais, assim, ó. Tá? Tem que tomar cuidado, porque depende de como você afasta, ele consegue tocar a skill. Ó, tá vendo? Ele não consegue bater nada, se vocês conseguirem um controle. Mas se não conseguir, fica pertinho mesmo, tá? Isso aqui é só pra garantir que vocês não vão morrer. Porque dependendo da vida que vocês têm, pode acontecer de morrer. Mas essa é a melhor estratégia. Você vai ficar morrendo mil e milhares e milhares e milhares de vezes, tá? E é esse aqui, é o vídeo que eu queria mostrar pra vocês, tá? Eu espero que tenham gostado, que isso tenha ajudado vocês, tá? E eu peço que vocês comentem aí embaixo se gostaram do vídeo, ok? Comentem aí embaixo se vocês querem um guia completo de como jogar esse jogo, ok? Porque tem muita coisa. Tem torneio do poder, tá? Tem equipes. Tem diversas coisas nesse jogo, cara. Esse jogo é literalmente inacreditável, cara. É um dos melhores jogos de Roblox que eu já joguei, tá? É um dos melhores que eu joguei, cara. E assim eu peço de coração, então, que deixem um like aí no vídeo, tá? Deixem um poderoso like, tá? Me deem uma força aí, porque eu preciso de vocês pra crescer nesse canal, ok? Eu agradeço de coração a todos que assistiram o meu vídeo, tá? De verdade, de verdade mesmo, tá? Então, valeu, galerinha. E tchau, tchau. Muito obrigado.